Muito boa tarde Sr. Presidente, votos de felicidades à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado e eu gostava de falar sobre a nossa competitividade internacional em termos de atratividade, investigação, desenvolvimento e inovação, como é o caso, por exemplo, e falámos do Orçamento de Estado, do Patent Box, um importante incentivo fiscal que tem em vista a redução da taxação dos rendimentos provenientes de patentes da propriedade intelectual. Mas temos também outro instrumento criado em 2019, a rede PERIN, Portugal in Europe Research and Innovation Network, que foi criada com o objetivo de adotar uma estratégia nacional orientada para duplicar, até 2027, a nossa presença nos programas europeus face àquilo que aconteceu entre 2014 e 2020 e tentar atrair, o objetivo são cerca de 2 mil milhões de euros de financiamento da União Europeia nas áreas de investigação e inovação durante este período, bem como podermos também triplicar o número de estudantes em mobilidade no ensino superior. Sabemos bem que pretendemos mobilizar e articular de forma efetiva todos os recursos públicos, todos os recursos privados e, em particular, através dos programas de financiamento da União Europeia nestas áreas, mas também no Erasmus, nas áreas do espaço, nas áreas do digital, que possam permitir reforçar a nossa excelência nestas áreas em termos nacionais e depois também a nossa afirmação a nível europeu e internacional e reforçar também o investimento público e privado em I mais D. Sabemos que temos o Horizonte Europa, sabemos que temos o Europa Digital, o Interligar Europa e temos que os alavancar. E eu gostava de saber, Sra. Ministra, qual é o ponto da situação da implementação desta importante rede, de que pouco se tem falado, mas muito se tem feito e, por outro lado, se nos podia explanar também mais detalhadamente os princípios da Patent Box, que pode verdadeiramente aumentar a nossa capacidade de dar atividade em investigação, desenvolvimento e inovação. Obrigado.